Cenas como essas assustam, provocam revolta, chamam a atenção nas redes sociais, muitas vezes resultam em assassinatos, viram manchetes de jornais. Quem sobrevive a tanta violência carrega marcas para o resto da vida. Jéssica, que trabalha como maquiadora, sabe bem como é conviver com homens violentos. Essas imagens, gravadas por câmeras de segurança, mostram momentos de terror vividos por ela dentro de casa. A maquiadora foi agredida pelo namorado e acredita que só não foi assassinada porque gritou e pediu socorro ao vizinho. Tem uma escada no muro da gente, do meu vizinho, porque minhas crianças ficam conversando com as crianças do vizinho. Ele já ligou a luz e subiu. Ele diz, Jéssica, o que está acontecendo? Ele achou que era assalto, né? Porque eu gritava muito, 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 eu gritei muito. E a única solução que eu tinha era essa, porque eu não ia para cima dele, senão ele me matava. E ele dava o mato leão e socava minha cabeça. Jéssica conta que as agressões começaram logo no início do namoro. O rapaz sempre a convencia a voltar após as brigas e agressões. O relacionamento só chegou ao fim quando ela quase foi morta. Jéssica diz que as agressões ocorreram na frente dos dois filhos dela, de 5 e 7 anos. Ele olhava no fundo do meu olho e falava, eu vou te matar, eu não estou nem aí para você. Aí eu falei, pelo amor de Deus, você está doido, você tem filho. Ele, eu vou te matar, eu te mato, depois me mato. E ele falava o tempo todo, e eu e o estúdio, daqui de casa, da minha sala, dá para ver. Então meus filhos estavam na janela vendo tudo e gritavam, não mata minha mãe, não mata minha mãe, não mata minha mãe. Chorava, chorava, chorava. Esse foi o segundo relacionamento violento vivido pela Jéssica. Ela foi casada por 10 anos com o pai dos filhos dela. Um casamento que também foi marcado por agressões, muitas vezes na frente dos filhos. Eu separei do pai dos meus filhos por conta de agressão. E eu decidi separar e criar meus filhos sozinha para eles não terem um trauma. Porque o meu mais velho, ele já tem trauma, já vai para o psicólogo e tal. E agora eles vêm nessa cena e eles piorou tudo de novo, né? A advogada e empresária, Luciana Sizimbra, também convive com os traumas provocados pela violência doméstica. Em 2018, logo após ser agredida, ela denunciou o namorado, o piloto de avião, Victor Augusto do Amaral Junqueira, filho de um ex-prefeito de Anápolis. A agressão que aconteceu no apartamento dela, em Goiânia, foi filmada e viralizou nas redes sociais. As imagens mostram Luciana levando um tapa e caindo na cama. Luciana chega a pedir para que ele vá embora, mas Victor continua dando socos, empurrões e puxando os cabelos à advogada. Ele chegou a ser preso por descumprir a medida protetiva que proibia que ele se aproximasse de Luciana. Mas quase três anos depois das agressões, a advogada continua lutando por justiça. O agressor foi solto e apesar de estar proibido de se aproximar da vítima, Luciana denuncia que Victor continua por perto dela. Ele foi preso por descumprimento da medida protetiva por mais de 12 vezes. E aí, depois disso, o juiz decidiu que ele ia ser solto desde que ele mudasse para Cocalzinho. Isso foi até, inclusive, uma proposta dele mesmo. Ele falou, não, eu me mudo para usar mais tranquilidade para ela. E depois disso, ele agora está descumprindo a decisão vindo para Anápolis. Tentando reconstruir a vida dela na cidade de Anápolis, onde a família mora, Luciana conta que foi agredida por Victor durante um ano e meio. Apesar das agressões, ela afirma que demorou a perceber que precisava procurar a polícia para denunciar o ex-namorado. Eu não entendia que eu estava sofrendo agressão, porque é tudo muito confuso. A gente normaliza aquelas atitudes. E eu só denunciei porque, naquele dia, eu tive apoio e pessoas que me levaram até a delegacia. Porque a nossa ação, quando a gente sofre uma agressão dessa, quando a gente fica desse jeito, é a gente se fechar, querer simplesmente esquecer. A gente não quer enfrentar, a gente não tem força para enfrentar. Então, eu tive pessoas ali que me levaram. De acordo com os dados oficiais, a situação que já era grave piorou ainda mais durante a pandemia. Os casos de violência doméstica explodiram. E segundo esse juiz de direito, o distanciamento social impediu a mulher de buscar ajuda e denunciar os agressores. A mulher é obrigada a ficar por mais tempo no lar com o seu agressor. As relações familiares acabam, sim, se desgastando. E, enfim, essa mulher, para sair de casa e para buscar os locais em que ela deve fazer a denúncia, também ela tem medo, claro, de contrair a doença, de contrair o vírus da Covid-19. Então, ou seja, são vários fatores que acabaram contribuindo para esse aumento de casos durante a pandemia da Covid-19. O convívio e o agravante, principalmente econômico, da pandemia, juntando esses dois lugares, vai gerar uma potencialização dessa violência. Então, as pessoas estão dentro de casa e, dado o momento, elas estão dentro de casa sem conseguir custear só pela própria vida. E olha o estresse que isso vai elevando. Então, quanto mais o estresse de viver uma pandemia, de ficar no meio do tempo todo de uma doença, de ficar se resguardando, de perder o emprego e de ter que ficar trancado dentro da sua casa, isso vai gerar um aumento do estresse e é um estresse que vai ser colocado para fora em forma de violência pelo nosso lugar cultural. Integrante da Coordenadoria Estadual da Mulher em situação de violência doméstica e familiar do Tribunal de Justiça de Goiás, o juiz Vitor Umbelino afirma que as agressões ocorrem em todas as classes sociais. Só que as mulheres ricas denunciam menos. Há uma subnotificação no que diz respeito a essas classes mais abastadas, uma vez que entra aí também a questão do elemento vergonha de denunciar. Muitas vezes a mulher quer manter aquelas aparências, justamente em função de um fator cultural, que coloca o casamento, que coloca o namoro, que coloca o relacionamento afetivo, todo sob a responsabilidade da mulher. Então é como se ela tivesse a obrigação de manter aquele relacionamento para manter a aparência social. De acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública de Goiás, nos primeiros seis meses desse ano foram registradas, em média, 29 denúncias de violência doméstica por dia no Estado. Números como esses deveriam nos envergonhar. Mas diante de tantos casos de agressões e dessa verdadeira pandemia de violência contra a mulher, fica um questionamento. Por que tantos casos de homens agredindo as companheiras? Os especialistas garantem que o problema não está apenas no homem, mas em toda a sociedade que é educada para ter comportamentos machistas. E você que está vendo essa reportagem, tem comportamento machista, não responda. Apenas preste atenção nesses questionamentos. Na sua opinião, quem deve sustentar as despesas da casa? O homem ou a mulher? Quem deve lavar a louça? O homem ou a mulher? E no restaurante, por que o garçom entrega a conta para o homem e não para a mulher que está à mesa? E você, acha que tem o direito de escolher as roupas que a sua mulher vai usar? Pois é bom prestar atenção. E tem mais um questionamento. Você deixaria a sua filha brincar com um carrinho como esse aqui? E o seu filho poderia brincar com uma boneca como essa aqui? E você acha que uma pipa é brincadeira de menino ou de menina? Essa historiadora e antropóloga trabalha com pesquisas sobre a origem da violência. Jordana afirma que Goiás é um estado violento, onde homens e mulheres têm comportamentos machistas. Você já escolhe o brinquedo rosa para a menina, a bola para o menino. A educação da menina é diferente, ela é mais resguardada, ela é mais segurada, ela é fisicamente negada. E para os meninos não, né? Eles têm o espaço, eles têm a força, eles têm o lugar de ser servido. Então essa violência vai nascer aí. Vai nascer nesse momento onde a masculinidade, ela é exaltada e não é qualquer masculinidade. Quanto mais violento você for, mais macho você é, entendido? As mulheres, elas fazem parte da sociedade, como nós já destacamos. E fazendo parte da sociedade, ela está dentro desse processo educativo. Que é patriarcal machista. Então ela vai reproduzir e ela vai, inclusive, fiscalizar outras mulheres. Para os especialistas, precisamos quebrar a cultura do machismo. Até porque pais violentos criam filhos violentos. Já que os filhos, normalmente, reproduzem o comportamento dos pais. Nós precisamos cortar o lugar desses discursos. Boicotando aquele programa que é violento, abolindo certos brinquedos e abolindo a violência com a própria criança. Porque quando você violenta alguém, você está ensinando que aquela violência é legítima. E quando essa violência vem do seu pai e da sua mãe, uma violência que significa amor. Você está vendo a confusão que está fazendo? Aí, muitas das vezes, as mulheres que estão violentadas, acreditam que essa violência é uma prova de amor. Assim como os meninos que violentam, também acreditam que, muitas vezes, bater na sua namorada e na sua esposa, por exemplo, com ciúme, é sinalizar para ela que a ama. Mas isso não é amor, é posse. É uma posse que vem ensinada há muito tempo. Então, na verdade, pais agressivos, pais truculentos ou pais que não conseguem lidar bem com os filhos, acabam reproduzindo uma geração de violentos. Exato. E aí, a gente segue fazendo a manutenção da cultura. Você fechou a grande charada. A grande charada é essa. A gente vem repetindo esses discursos de violência sem questioná-los há muitas gerações. Vítima da violência, Luciana diz que o machismo é tão comum na sociedade que a mulher enfrenta problemas até para denunciar os agressores. Eu estou com um caso agora, que eu estou lidando aqui agora, neste momento, de uma mulher que está lá no hospital em Pirinópolis. Ela sofre diversas agressões. Ela está fazendo acompanhamento com a psicóloga lá de Pirinópolis, no hospital. E ela sofre diversas agressões. E essa noite, meia-noite, ela ligou para essa psicóloga, foi para o hospital. Ela está toda machucada. Ela está muito traumatizada, não consegue falar sobre a agressão. A psicóloga foi com ela até a delegacia para registrar uma ocorrência, porque ela falou, não vou voltar para casa porque ele vai me matar. Ela foi na delegacia, chegou na delegacia, eles recusaram a fazer o boletim de ocorrência dela, dizendo que pode causar, pode ser injúria por ela calúnia, por ela não ter provas. A advogada e empresária diz que decidiu filmar as agressões do ex-namorado, porque ele sempre alegava que batia, porque era provocado. Primeira vez que teve a agressão, eu não tive reação. Na segunda vez que teve a agressão, eu tive reação, porque você reage, né, a agressão. E você fala, nossa, eu vou te bater também para você sentir e enxergar que é errado. Mas aí você começa a agir como um agressor. Então, todas as vezes que ele me agredia, eu agredia ele. E aí, quando eu ia falar com ele, falava, você me bateu, olha o que você fez. Ele vinha e falava assim, mas você também, olha o jeito que eu estou. Você também me machucou, você também fez algo contra mim. E aí você começa a pensar assim, ah, é verdade, a gente se bateu. Não é tão errado assim. Eu nunca agrediei ele, nunca tivemos uma briga em que eu agrediei. Mas ele fazia de uma forma que fazia com que eu, como se parecesse que eu tinha provocado ele para me bater. Entendeu? Então eu comecei a filmar para mostrar para ele como ele ficava e o que ele fazia. Então as filmagens eram para ele. Jéssica também afirma que o sistema de proteção contra a mulher precisa melhorar. Ela conta que apesar das filmagens do ex-namorado batendo nela, não conseguiu apoio da polícia. Nem exame de corpo de delito foi pedido na delegacia, onde ela denunciou o agressor. Liguei para a polícia, na hora que ele foi embora, meu vizinho ligou, eu liguei. Aí eu liguei a primeira vez, passei o endereço. Aí passou uma hora, não apareceu nenhuma viatura. Depois de uma hora eu liguei, aí a mulher falou assim, se você já fez a ocorrência, é só aguardar que a viatura vai chegar. Ela falou assim, gente, ok. Só que eu fiquei até 4 horas da manhã acordada, não apareceu ninguém. Aí no outro dia de manhã, uma amiga minha veio me buscar e eu fui para a delegacia. Mesmo tendo as filmagens, nas filmagens mostram minhas crianças chorando, ele recebeu só uma medida protetiva. Ou eu recebi, né, na verdade, uma medida protetiva de 180 dias e de 300 metros. Ele só pode chegar perto de mim 300 metros. Agora você me disse, se de 300 metros uma pessoa não mata a outra. E aí E aí